Eu vou encontrar a casa, alguém, a família, se for de ti, eu vou lá. Eu não estou orando, para a semana consagrando, para pregar sábado, eu não estou assistindo nada, Senhor. Estou chocando a cara, o que está acontecendo? Homem de pouca fé. Fala de experiência minha, irmãos. Homem de pouca fé, nós somos de pouca fé. Mas ele sabe, ele conhece. Mas ele te carrega no colo, irmãos. Comecei a pegar o folheto. Cheguei e falei, acabou o folheto. Quando acabou o folheto, falei assim, não, não é de Deus. Os canos me viram assim, olham lá, parece que foi a mágica, o pai dele. Pastor, você vai lá para o meu filho, eu me assustei. Falei, eu, é Deus. Vou orar lá, vamos lá, em nome de Jesus. Fui meio, fui meio com medo, porque estava o jejumando consagrando. Eu não sentia nada, meu Deus, pensando em si, eu, Senhor, como é que eu vou orar para o rapaz assim? Cheguei lá, irmãos. A casa dele é tudo assim, cheio de velas, eles são católicos, de velas, assim. E Deus fala assim, prega o meu nome. Jesus fala, quem vai curar foi eu, a unção que vai curar. Eu, o filho de Deus. Aí eu entrei, comecei a falar. Era por coincidência, irmãos, eu li a palavra da mulher do fluxo de sangue para ele. Comecei a falar que no tempo Jesus curava. Jesus cura ele, Jesus pode abençoar. Ele me tratou mal ainda, irmão. Achou que eu estava com dó dele. Vamos na igreja, não vou. Eu disse o que, estava mal assim, o Senhor tem misericórdia, Senhor tem misericórdia. A unção me ajuda a unção. E de repente comecei a ler do fluxo do sangue. Falei, rapaz, vou ler uma palavra para você. Não, não quero que você lê, não vou ler. Comecei a ler. Quando eu cheguei assim, se eu somente tocar na orla. De repente deu um pulo assim. Falei, se eu cresço em você orar agora, eu vou ser curado. Aí eu olhei assustado assim. Falei, mas o que ele queria, tá, né? Falei assim, amém. E eu, olha irmãos, eu falo isso por experiência, irmão. Falo isso para que você apagamente a sua fé. Porque se você existir dúvida, todo ser humano é assim. Falei, irmão, ó, se Jesus te curar hoje, ele pode curar amanhã, aos poucos. Misericórdia, irmãos. Cadê a fé nossa, crente? E eu comecei a orar por ele. Falei, eu quei a mão nele e comecei a orar por ele. Senhor, cura essa vida. Faça de repente, irmãos, que eu te sentir a glória de Deus. Quando eu olho, irmãos, comecei a olhar para ele, ele pegou, abriu o olho assustado para mim assim. Eu falei, amém, tudo bem? Tudo bem. Ele falou assim, por que que tem, posso fazer uma pergunta? Falei, pode. Por que que tem um ser de branco naquela porta me olhando? Quando eu olho, irmãos, um ser de branco olhando para ele, sorrindo para ele. Falei, meu Deus. Eu falei assim, uma hora de novo, meu filho. Comecei a orar por ele com o olho aberto. Aquele ser de branco, irmãos, começou a vir. Virou e olhou no olho dele. Enfimou a mão dentro do peito dele, assim, irmãos. Um braço que invertia, pus. Enfimou a mão dentro do peito dele, assim, tirou uma gosa no peito. Olhou para ele, sorrindo, desapareceu, irmãos. Quando eu falei, amém, ele está com dois braços para cima, falando, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Estou falando porque eu vi, porque falaram para mim. Foi porque o Senhor é comigo, irmãos. Se você se colocar na presença de Deus, a unção vai te usar. Você é o que? O móvel do Senhor, Ele quer te usar nessa noite. Amém, você passa por tribulação, porque você não faz aquilo que a unção quer na sua vida. Xaráia, sura, garaba, xaráia. Deus vai dar prova, crente. Faça aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E Deus vai te abençoar nessa noite. Tinha muito, muito mais coisa para dizer nessa noite sobre essa unção. Se fosse falar aqui, irmãos, como disse Paulo, se fosse escrever isso tudo sobre essa unção, tem que ter muitos e muito mais ritmos, porque esse Deus é maravilhoso. O Filho de Deus que tira o pecado do mundo, a unção que quebra o jugo é muito maravilhoso e Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus tem um mistério contigo na Palavra. E é poderoso. E o tempo chegou. Essa unção quer te encher, meu velho. E quando você abre a sua boca, pessoas vão ser libertas pelo poder da unção. Aleluia. Não sei se antes falaram isso ou não. Mas a unção está dizendo nessa noite, eu te quero, filha, por completo. Eu quero o seu coração para mim por inteira, filha. que eu quero fazer você um passo, meu irmão. E eu vou te lapidar, minha filha. Vou lapidar. Do jeito que eu quero, não como você quer. Aleluia. Essa irmã vem aqui na frente. Recebeu a oração. Pode ficar aqui, irmã. Deus, vamos orar. O Senhor vai te abençoar. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Deus apenas pediu por orar para você. Sei que já falaram com você nessa noite. Mas Deus, Deus, eu me espero muito bem contigo. Amém? E essa unção pergunta nessa noite. É o maior propósito que ele vê aqui na terra, buscaram e salvaram o que se havia perdido. Aquele ainda que não aceitou Cristo como seu Salvador. Que não aceitou a unção na sua vida ainda. Você está como? Confessá-lo com seus lábios? Não é só, ah, mas eu aceitei no coração. Não funciona assim. Romanos capítulo 10, versículo 10. Diz assim, 9 a 10, a saber. Se com tua boca confessares o nome do Senhor Jesus. E em seu coração, crê-lhes que Deus ressuscitou, ele dos mortos será salvo. Paulo explica ainda, visto com o coração nós cremos para a justiça. E com a boca se faz confissão para a salvação. Se você quebrou essa confissão, ou se você ainda não fez a confissão, e crê que essa unção pode te abençoar. Essa unção vai te abençoar sem dizer isso. Não existe essa maneira. Ah, mas eu sou filho de Deus. Se você não aceitou ele com a sua boca ainda, você não é filho. É ele quem disse, todos quantos me aceitam, ele falou. Eu dou o poder para se tornar filhos de Deus. Por acaso alguém não fez a profissão ainda? Quer aceitar Cristo como salvador? Não tenha medo. A única coisa que ele quer fazer é morar no seu coração. Se você quebrou esse laço e não mora mais no seu coração, ele quer voltar a morar no seu coração. Apenas levanta sua mão, eu quero me reconciliar com Cristo. Não faça isso para o homem, mas faça isso porque a unção pode te abençoar. Ninguém? Todos estão. Tenha certeza da sua salvação? Se Cristo voltar agora, você subirá? Aleluia! Esse Espírito Santo tem que estar dentro do seu coração. O mesmo Espírito, este ficará ao meu Espírito e ao seu que são os filhos de Deus. O Espírito chegará nas nuvens, mas quem vai a você é o Espírito Santo. É ele que é o dinamite, o dínamo, que vai te acender, vai te encontrar na glória com o Espírito. Aleluia! Exaltado é o nome do Senhor! Eu vou orar, irmãos! Exaltado seja o nome do Senhor Jesus! Nagai, a sul! Essa irmã vem aqui na frente também, irmã! Oh, né? Navasso, Nagaxaia! Santo é teu nome, aleluia! Irmã, prega a palavra do Senhor, irmã! Irmã, visita! Eu tenho mistério contigo, irmã! Para que você vá visitar as pessoas, pregar o Evangelho não é só quem está aqui atrás, irmão! Se achar quem é atrás, não é o público, não, irmão! Eu trabalho com o Evangelismo, a igreja que eu dirijo, olha, irmãos, pela graça de Deus, batizamos cinco semana passada, esse mês passado, esse mês, batizamos mais um, estamos se pulando oito, o objetivo de Cristo é ele desgarrar o inferno e povoar o céu. E Deus quer que você abra a sua boca, irmão! A hora de você pisar aos seus pés e falar do amor de Cristo, no seu serviço, fale do amor de Cristo! Fale do amor de Cristo! Você pensa, mas eu não sei falar! Abre a sua boca e ele vai encher com as suas palavras! Amém? Exaltado é o nome do Senhor! Aquele jovem também vem aqui na frente, jovem! Já vou estar orando para os irmãos da irmã Cíntia, pode louvar o Senhor! Glória a Deus! Aleluia! Exaltado é o nome do Senhor! Estude a palavra, jovem! Eu tenho mistério contigo na palavra! Ninguém encheu você com a sua palavra! Ele vai dar profundo para você com a sua palavra! Mistérios! As pessoas nunca pregaram o céu do Deus que eu estou vendo, que vai dar para você! Basta crer! E olha a Deus! E lê a sua palavra! Ele vai encher a sua palavra! Diga! Aleluia! Essa unção! Vem da glória de Deus! Aleluia! 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 E lê a sua palavra! Aleluia! Aleluia! A gente tem a pena essa noite, vem da frente! A unção vem de curar! Com autoridade! De onde vem tanta alunção Que minhas mãos estão ungidas Posso ordenar em nome de Jesus Levanta as minhas mãos E posso ordenar O mal vai embora Pra nunca mais voltar O buraco vai ficar alto Vai enxergar a poluição agora Não há mal que existar Quando o poder Vão me enxergar Esta vida vai viver Infermidade vai embora Quando pegando as minhas mãos Vão me enxergar Vão me enxergar Vão me enxergar